Olá, olá, eu sou Maria, muito provavelmente mais conhecida como Lady Tuxa aí nos estúdios da Mega. Infelizmente a dona Lady não vai poder estar aqui comigo a fazer a reportagem de Belfast, portanto vou ter de ser só eu a contar a nossa aventura em Belfast. Desde já muito obrigada pelos únicos dois prêmios que eu tive toda a minha vida. Bem, agora Belfast. Já disse, é o que eu digo a toda a gente, muito mais do que uma oportunidade, foi uma experiência única. Foi daqueles momentos que eu vou recordar para sempre em toda a minha vida. Graças a vocês conheci um grupo de pessoas impecáveis, muito animadas, tivemos uma mega noite na after party, mas foi uma experiência única e muito boa, agradeço a vocês já, muito obrigada. Depois, em relação aos EMAs em si, simplesmente estar no centro dos maiores eventos de músicas do mundo, é top, foi muito bom, muito bom. Sou grande fã de Lady Gaga, do Coldplay, poder voltar a vê-los ali ao vivo, depois ainda este género de ser visto cá em Lisboa, foi brutal, foi uma experiência, mais uma vez, uma experiência única, que deu para relembrar aqueles truques da televisão, de eles sentarem, levantarem-se e foi tudo muito bom, por isso já, mais uma vez, a FIBA impecável, 5 estrelas, primeiro, obviamente, por nos ter aturado, não é? Ela estava lá em trabalho, nós estávamos lá para partir, ter estado sempre com um sorriso na cara, foi top, muitos parabéns, muito obrigada, mais uma vez, kiss kiss, chau chau!